Oi gente, tudo bom com vocês? Me chamo Larissa Zevedo, seja bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal E antes de qualquer coisa, se inscreva no canal, ativa o sininho de notificação pra você ficar ligadinha quando sair de novo o meu E deixa o like que vai me ajudar muito, vocês sabem como isso me ajuda, não sabem? E me siga lá no Instagram pra vocês participarem mais do meu dia a dia, tá sempre comigo lá, que eu tô sempre conversando com vocês Que é o Larissa Zevedo Underline OFC E no vídeo de hoje, gente, eu vou fazer uma comparação de como eu me maquiava e como estou me maquiando hoje em dia Antigamente eu me maquiava muito mal, eu quase não fazia nada Hoje em dia, assim, eu não tô maravilhosa, não tô perfeitamente bem Mas estou maquiando bem melhor do que antigamente E eu quero fazer essa comparação porque eu quero ver a minha evolução, estou muito curiosa pra saber E eu espero que vocês gostem desse tipo de vídeo Por isso, gente, se vocês gostarem, vocês comentam muito aqui embaixo, deixa muito like, tá? Pra eu saber se vocês estão gostando E é isso, se você quer saber como vai ficar essa comparação, como eu me maquiava e como estou me maquiando hoje em dia Só vem comigo Ó, já botei uma bandana pro meu cabelo não ficar atrapalhando Eu vou fazer, gente, uma listra no meio do meu rosto, tá? Pra um lado eu fazer como eu fazia minha maquiagem E o outro lado eu fazer como eu estou fazendo hoje em dia Vou fazer com o delineado mesmo, esse delineado aqui é o da Avon Que tá todo sujo, por sinal Não sei fazer linha reta, gente, vou fazer uma linha aqui de qualquer jeito Dá pra entender, né, gente? Não sei fazer linha reta, não Não sei fazer nem com régua, imagina sem Ó, esse lado aqui eu vou fazer Vou mostrar como eu fazia minha maquiagem E esse aqui eu vou mostrar como eu faço hoje em dia, tá? Vou começar com a sobrancelha Antigamente eu também fazia minha sobrancelha Sendo que eu fazia com lápis, tá? E deixava minha sobrancelha bem marcadona Eu gosto de minha sobrancelha marcada Mas antigamente eu deixava bem marcada de verdade Sendo que estou sem lápis, gente Então eu vou fazer com a sombra mesmo Só vou deixar mais ou menos como eu fazia, tá? Não vai ficar muito igual, gente, até porque eu não lembro muito E desculpem, gente, o barulho Porque tá uma ventaninha aqui Que, meu Deus do céu Enfim Vou mostrar aqui como eu faço minha sobrancelha hoje em dia Vou fazer normal, tá? Com essa palitinha aqui da Ruby Rose Que por sinal tá acabando Eu uso essas duas cores aqui, ó Passo aqui a lavabinha de lei E delimito minha sobrancelha normalmente Vou pegar um espelho, pera Ok, vamos lá Ok, vamos lá Olha, com essa escovinha aqui eu vou dando uma esfumadinha Depois, gente, eu ajeito com... Quando eu for delimitar eu dou uma ajeitada melhor, tá? Agora eu vou fazer o outro lado Como eu fazia minha sobrancelha antigamente Como eu falei, eu fazia com lápis Sendo que eu não tenho lápis E eu usava, gente, lápis escuro Então eu vou usar só essa cor aqui E vou deixar ela bem marcadona E antigamente eu não gostava de sobrancelha grossa Assim, desse jeito, eu gostava de sobrancelha fina Então eu deixava minha sobrancelha fina, tá? E bem pretinha Olha, eu fazia o quadradinho aqui E fazia minha sobrancelha E assim, gente, eu não sabia fazer sobrancelha Eu não sabia fazer maquiagem, na verdade Vou fazer o jeito que eu lembro, mais ou menos Vai ficar feio, gente Vai ficar feio, mas é o jeito que eu fazia Eu deixava bem marcadinha Assim Era mais ou menos assim, gente Real E pronto Linda de bonita, né, gente? Gente, eu não tô zoando Real, eu deixava minha sobrancelha assim mesmo Assim, eu não era de fazer muita maquiagem Mas quando eu fazia pra tirar foto, essas coisas Era assim que eu fazia Aí desse lado aqui, que é o lado de como eu faço hoje em dia Eu vou passar uma bruma Essa aqui é de controle de oleosidade Que vocês já viram aqui várias vezes, né? Vou passar só desse lado Porque antigamente eu não fazia nada na pele, gente Só passava maquiagem Não cuido Misericórdia Meu Deus Ai, meu Deus Gente, por que eu tô passando? Meu Deus do céu Ai, gente, ignora Pelo amor de Deus Ó, consegui consertar mais ou menos Vou esperar secar Tá? E quando eu secar Eu já vou vir com o meu prime Que tá só até roda também, né? Ó, tô precisando comprar maquiagem Tô precisando muito de maquiagem, gente Enquanto estiver secando Eu vou ficar aqui três anos Tentando tirar um pouco de prime Vou vir com o prime Só desse lado aqui também, tá? Porque do lado, ó Antigo Vou falar o lado antigo, tá, gente? Que é mais fácil Do lado antigo eu não fazia nada Como eu falei Nenhum primezinho eu passava Não sabe nem da existência de prime E vou esperar secar Ai, enquanto aqui for secando Eu já vou passando a base aqui, tá? E assim, eu não sabia passar muito bem a base E eu não passava a base da minha cor Então eu peguei a base mais antiga que eu tenho Que essa aqui é uma base bem antiga Que essa base aqui é da Renaudet, gente Eu não sei nem se tá na validade Pra falar a verdade Não tem nem validade Enfim, vai ser ela mesmo Gente, eu não recomendo, tá? Pera Então, não sei nem se existe mais Mas essa aqui é a 04 e é da Renaudet Não tá escrito Renaudet aqui não, gente Mas eu comprei na Renaudet Acquame Enfim Vou passar no meu lado aqui, ó E ela é mais... Nossa, ela é bem mais clara Nem sabia Vou vir com o pincel espalhando E eu não usava esponjinha antigamente Gente, é muito clara Muito clara mesmo Como é que eu passava essa base? Não sei E eu usava, tá, gente? Ela Eu só não lembrava que ela era tão clara Gente, é muito clara Quero entender o que eu fazia Qual era o sentido da vida? Ó, gente Depois que ela dá uma secada Ela não fica tão clara Tá? Eu vou delimitar agora a minha sobrancelha Essa daqui eu não delimitava na época, tá? Eu vou usar essa paleta aqui Que eu tô sem a tampa Que é da Fenza Eu não gosto dessa paleta aqui, gente Porque ela é horrível Ela é muito dura Assim, eu não gosto Mas eu tô sem corretivo Então eu vou ter que usar ela mesmo Assim, eu tô sem corretivo não, né? Porque tem um monte aqui Mas eu não gosto dela Então Eu tô dando uma olhada aqui com bruma Seria bom ter um diluente Mas eu não tenho Então vai ser a bruma mesmo Não sei se dá certo Mas vai ser assim Porque é o que tem E vou delimitar a minha sobrancelha Assim, gente Eu não sei se ela é ruim Ou se é porque Assim, tem que ter um realmente diluente Porque ela é muito durinha Mas assim Ela tem uma cobertura boa Se vocês perceberem Ela não é tão ruim É porque eu que não sei usar realmente Eu não sei diluir ela Mas enfim Eu não sou muito de De delimitar na parte de cima Mas às vezes eu delimito, tá? Então vou delimitar aqui também E já vou vir puxando Esse corretivo pra pálpebra Pra receber a sombra Ó Agora eu vou vir com a esponjinha E vou dando batidinhas, tá? É, gente Eu acho que vou comprar um diluente Pra ver se eu consigo Passar melhor esse corretivo Porque assim Eu esqueci dele, tá? E ele realmente não é tão ruim Ele só é bem durinho Ele é um pouco difícil de passar Mas com o diluente Eu acho que ele fica melhor Enfim Gente, já dá pra ver Uma diferença enorme na sobrancelha, né? Se vocês perceberem É que essa aqui Tá bem mais caidinha, tá? Mas é porque eu faço Ela bem mais caidinha Mas assim Aqui no começo Eu deixo ela mais caidinha Porque eu acho bonita Tá? É... Quando eu faço outra também Certo Eu deixo ela caidinha E fica igual Mas ó Já dá pra ver Uma grande diferença na sobrancelha Aqui tá torto, gente Mas enfim Ó E agora Vou passar a minha base E a minha base No momento é essa aqui Da Dala Tá? Gente, se vocês perceberem Todas as minhas maquiagens Tá toda roxa É porque minha maquiagem Minha sombra quebrou Dentro da caixa Então sujou tudo Eu tenho que limpar Enfim Ó Vou passar aqui Porque também já tá acabando De toda fazer maquiagem Aqui pra vocês Estou ficando sem maquiagem Preciso de maquiagem nova Vou espalhar com o pincel Agora venho com a esponjinha Dou uma molhadinha E venho espalhando Venho dando batidinhas Agora eu vou vir com o corretivo Desse lado aqui E eu só passava Gente, bem aqui Só aqui mesmo Que eu passava Que era pra esconder a olheira Bom, eu achava que escondia Aí Eu não usava esponjinha Eu vinha com o dedo Vinha dando batidinhas com o dedo E ficava mais ou menos assim Gente Vou passar o mesmo Aquele mesmo corretivo Tá, gente? Que eu mostrei pra vocês Ó Agora eu passo aqui Passo bastante Não sei se vai dar bom Porque esse corretivo não é muito bom E passo aqui Venho com a esponjinha Vou molhar um pouco Porque como esse corretivo é durinho Eu acho que vai ser mais fácil de espalhar Olha, gente Até que o corretivo não é tão ruim Eu não lembrava dele Eu acho que é porque, assim Na época que eu tinha ele Eu não sabia maquiar direito Eu não sabia passar direito Então, assim Eu pensava que era ruim Mas ele não é ruim Ele é bom Gente Que bom saber disso E eu me matando Vocês sabem Dendo meus vídeos de maquiagem Aqui lá do Lá do stories do Instagram Aqui do YouTube do canal Vocês sabem O meu sacrifício De misturar corretivo Como é que eu fazia E eu tendo Uma palheta E assim, gente Eu não tenho só uma dela Eu tenho duas Cada Tá vendo? Essa aqui tá mais usada Que eu Antigamente eu usava Assim mesmo E ficava feio, gente Ficava ruim Gente, arrasou Agora desse lado aqui Vou vir com o meu pó banana Olha isso, gente Tá tudo sujo Meu Deus do céu Não tenho nem vergonha De mostrar maquiagem Assim pra vocês, né? Ó Meu pó banana Da Face Beautiful E vou passar só desse lado aqui Porque esse lado aqui Eu não sabia nem Da existência Na época Do pó banana Então eu vou passar Só desse lado aqui Passar aqui Passar aqui Ó Vou passar aqui Aqui eu não passei corretivo, gente Mas eu gosto de passar o pó banana Porque dá uma clareadinha Mesmo não passando corretivo E aqui Aí desse lado aqui Como eu falei Eu não passava o pó banana Eu ia direto pro pó compacto E o meu pó é esse daqui Da Ruby Rose, tá? Então eu vou passar ele Nesse lado aqui Pra selar Ó E é isso Agora eu vou fazer minha sombra Ó Na época Eu não fazia sombra colorida Eu não gostava de sombra colorida Eu só gostava de sombra preta e branca Só preta e branca Hoje em dia eu já gosto mais De fazer sombra colorida Tá? Então esse lado aqui Eu vou fazer a preta e branca E esse lado aqui Eu vou fazer a colorida Que é o que eu mais tô gostando Hoje em dia E eu não sabia esfumar Não tinha pincel de esfumar Então eu vou fazer Como eu fazia realmente, tá? Eu vim com essa minha palheta aqui Que é uma palheta muito antiga Que eu tenho há muito tempo É... E vou usar ela, gente Porque realmente eu usava ela Ó Eu não era muito fazer maquiagem Mas quando eu queria fazer Eu usava ela E olha isso, gente Ó Aí aqui Eu acho que aqui é blush E aqui eu acho que é contorno Aí aqui, ó Tem mais sombra Que legal, gente Ó Vou usar a branca Se vocês perceberam Ó A única que eu usei foi a branca E a preta Essa daqui eu usei também E essa aqui também eu já usei O resto eu não usei E olha que ela tem muito tempo E eu usava, gente Com o dedo mesmo, tá? Então eu passava o branco Gente, olha que esse branco não é tão ruim não, hein? Ó Passava assim Era assim mesmo que eu passava Eu adorava, gente Eu queria ter uma foto pra mostrar pra vocês Mas eu não tenho Aí eu vinha com o preto E fazia isso aqui, ó Era mais ou menos assim, gente Que eu fazia maquiagem Achava que tava abafando Na época eu achava tudo Ó Gente, real Eu não tô zoando, tá? É, vocês podem achar que eu tô zoando Só pra mostrar pra vocês Olha que maquiagem horrível Mas eu realmente fazia assim Minha maquiagem E do outro lado eu vou fazer uma makezinha mais colorida, tá? Então eu vou usar um amarelinho E um laranjinha Vou pegar o amarelinho Vou ir depositando Dando batidinhas Ó E agora eu vou vir com laranjinha Não vou fazer uma muito colorida não, tá, gente? Assim, tá colorida Mas não vou fazer muito forte não Agora vou vir fazendo um delineado Antigamente eu adorava delineado também Tá? Mas eu não sabia fazer gatinho Então eu não fazia gatinho Só fazia o delineado normal Então eu vou fazer aqui Ó Era assim que eu fazia E hoje em dia eu já gosto bastante de fazer gatinho, tá? Então eu vou fazer um gatinho Vou fazer um gatão Ó Ó, gente Fiz um gatão, tá? Ficou... Mas é que ficou bonito, gente Mas se eu fosse fazer outro lado Ficaria diferente Porque eu nunca consigo fazer os dois lados iguais Agora eu vou colar os cílios, tá? Ó Vou passar a colinha E a cola que eu uso, gente É a da Maquilão Ela é muito boa Essa aqui, ó Essa aqui, ó E... E, gente Eu vou colar cílios só desse lado aqui, tá? Que é o lado de hoje em dia Porque hoje em dia eu não vivo mais sem cílios Eu não faço sombra sem cílios E antigamente eu não colava cílios, tá? Não gostava de cílios Não sabia colar Não tinha cílios pra colar Então É... Só vou colar nesse aqui E nesse aqui Antigamente Como eu não botava cílios É... Eu passava muito rímel Então eu vou passar bastante rímel desse lado aqui E, gente, ó Ignora a minha unha suja, tá? Mas não é sujeira É tudo maquiagem, ó Tô toda suja Enquanto estiver secando Eu vou passando o rímel desse lado E vou passar esse rímel aqui da Avon Ele é o Big Extreme Da Marque, tá? Vou passar ele Passar embaixo também Agora eu vou colar os cílios Pronto Já colei os cílios Vou esperar essa colinha secar E agora eu vou terminar a pele, gente Agora eu vim com o pó compacto da minha pele O mesmo que eu passei aqui E vou ir tirando esse pó banana Ó E com o meu contorno Esse aqui é o da Jasmine, tá? Porque a tampinha quebrou Vou vir com essa cor aqui, ó Na testa Esse lado eu não fazia contorno, tá? Então vamos pro blush E pro blush, como vocês sabem Eu uso uma palheta de sombra Porque eu não tenho blush ainda Não tô meio vergonha na cara pra comprar Esse lado aqui eu passava blush Adorava blush Botava o patati patatá Então, ó Blushzinho E desse lado aqui eu também passo blush E passo no narizinho Vou passar o iluminador, tá? Daquela mesma palheta da Jasmine Vou usar esse iluminador aqui E vou passar só nesse lado aqui, tá, gente? Ó, do meu lado de hoje em dia Na pontinha do nariz Na pontinha da boca Esse lado também não passava iluminador Eu não sabia nem o que era iluminador Vou vir com aquela minha sombrinha laranja E vou passar aqui embaixo, ó E aqui também, gente, eu passava Eu fazia isso antigamente também Então eu vou fazer com o preto Só falta batom E antigamente eu adorava batom bem escuro Tá? Então eu vou passar esse aqui vermelhinho Que é da Rinode também Mas já sumiu tudo, gente Não dá pra ver, não Gente, tô passada, chocada Com essa evolução Olha isso E aí, gente? O que vocês acharam? Qual lado vocês gostaram mais? Esse aqui, palhacinha Ou esse aqui Maravilhoso Ai, gente Gente, eu tô muito feliz Por ver essa evolução, cara Ai, eu amei E esse foi o vídeo de hoje Espero muito que vocês tenham gostado Um beijo da Larissa de Antinamente E um beijo da Larissa de Hoje em Dia Um beijo das duas É isso, tchau, tchau